O Internacional tem interesse em fazer um amistoso de pré-temporada com o clube argentino? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre esse possível interesse que o Inter tem e fez um convite para jogar no estádio Ibera-Rio para fazer um possível amistoso. Além disso, também eu quero te trazer informações nesse momento sobre o Maurício, que recebeu uma proposta da Atalanta da Itália. Jogador que tem possibilidade de sair agora em janeiro, principalmente com a chegada do Igor Gomes, que seria uma espécie de uma reposição ao Maurício. O Inter que tem 60% dos direitos econômicos e já fixou um valor mínimo para a venda do Maurício. Além disso, também eu quero te trazer informações neste momento sobre uma reunião que deve acontecer no dia da reapresentação no Internacional, no dia 14 de dezembro, sobre Edenilson e Tyson, dois atletas que ainda são uma incógnita de permanência no Internacional, tá bom? E também quero te falar sobre o substituto do Lisieiro, quem será o novo volante reserva do Internacional para a próxima temporada? Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações. Pra sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre fica notificado. Além disso também, quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante pra você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no botão que tá aparecendo aqui abaixo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando sobre a pré-temporada do Internacional que surgiu uma nova informação. O Inter que se reapresenta no dia 14 de dezembro no CT Parastigante e posteriormente a esse dia o Internacional vai fazer uma espécie de uma pré-temporada de sete a nove dias no Hotel Vila Aventura. Depois retorna para o CT Parastigante, para ali no Natal, para ali também no Ano Novo e retorna a partir do dia 3 de janeiro, tá bom? Só que durante aquele dia ali que está no Hotel Vila Aventura, a direção do Inter, uma informação que vem da Argentina, que o Inter teria feito um convite para o Colom da Argentina, né? Clube que atua na primeira divisão do Campeonato Argentino para realizar um amistoso no Estádio Ibera Rio. Ou seja, o time do Internacional contra o Colom da Argentina que também, né? Tá parado em função da Copa do Mundo, em função do Campeonato Argentino ainda não ter retornado. Essa ideia nesse momento ainda não foi confirmada, tá? Inclusive uma parte nega esta informação, mas é uma informação que surge com uma possibilidade de ver se os clubes estão fazendo isso. Por exemplo, a gente vê agora o Botafogo fazendo amistoso lá com o Crystal Palace na Inglaterra. É algo que está se tornando um pouco mais popular, né? Além disso, o Inter poderia não notar o Beira Rio, né? Mas poderia ter uma arrecadação de público, né? Daqui a pouco 20, 30 mil torcedores, né? Porque poderia ser o último jogo do Internacional antes do fim da temporada, né? O último jogo do Inter neste ano de 2022. Então o Inter poderia criar todo um marketing para cima. Daqui a pouco até fazer esse jogo de maneira gratuita, por que não? Um quilo de alimento não merecível. Mas é algo que está sendo trabalhado dentro dos bastidores. Mas ainda vale a rechada me ressaltar que ainda não foi confirmado pela direção do Internacional, tá bom? Passando para mais informações agora, Eu quero te trazer uma informação sobre o Maurício, tá? Que é um jogador junto com o Johnny Que são os dois atletas que têm uma grande possibilidade de venda na próxima temporada. A direção que espera fazer na próxima temporada Cerca de 165 milhões com vendas, tá? De atletas. Pretende fazer esse número, né? É um número, sim, até que considerável. Mas é um número menor do que o dessa temporada. O Inter que arrecadou nessa temporada, né? Muito em função, né? Na venda do Roberto, Onde o Inter conseguiu arrecadar cerca de 20 milhões de euros Só na negociação do Roberto, né? Na próxima, possivelmente, nem o Maurício, nem o Johnny Sejam vendidos nem perto desse valor. Mas o Inter pretende, sim, Conseguir também uma boa meta orçamentária Em termos de vendas para a próxima temporada. Mas, ainda assim, Uma meta menor do que deste ano, tá? Até porque o Inter tem atletas menos promissores Do que a temporada passada. Porque na temporada passada tinha um craque de bola Que era o Roberto. O Maurício, ele recebeu uma proposta agora Inclusive da Atalanta, clube que atua no futebol italiano A proposta seria de 7 milhões de euros Só que esse valor não agrada a direção do Internacional. Por quê? Porque o Inter só tem 70% dos direitos econômicos do Maurício. Com isso, né? Se a gente for pensar, com 7 milhões de euros O Internacional não conseguiria um valor expressivo. O Inter que vendendo, por exemplo, o Maurício a 10 milhões de euros Ficaria apenas com 7. Por isso que a ideia do Internacional é ficar Para ele, Internacional, 10 milhões de euros. Ou seja, uma negociação ali girando em torno de 13, 14, 15 milhões de euros, tá? E o Inter ficando com 10 milhões de euros Cerca hoje de um pouco mais de 50 milhões de reais, né? É o que o Inter teria interesse nesta venda do Maurício, tá? É uma negociação que não está avançada, né? Porque os valores estão distantes do que o Inter quer Mas é um jogador que o Maurício hoje tem uma maior possibilidade Dito que o Johnny cede ser vendido agora em janeiro. A ideia para o Inter do Johnny é ser vendido apenas no segundo semestre Até porque o Inter tem uma negociação avançada já Para trazer o Igor Gomes Que seria, entre aspas, a reposição do Maurício Também com potencial de revenda Já que o Igor Gomes também é um jogador Hoje ainda muito jovem, tá bom? Passando para mais informações Eu quero te falar sobre uma reunião Que deve acontecer no dia 14 de dezembro Com Edenilson e Tyson Dois atletas que não se estêm em uma permanência certa no Internacional A gente sabe, por exemplo, agora falando no caso do Edenilson Que é um atleta que deixa o Inter O empresário vem fazendo movimentos ali Para uma saída do Internacional Só que a direção está fazendo o jogo duro Falou que quer permanecer com o jogador Mesmo que hoje ele ganha cerca de 800 mil mensais ao mês Um dos maiores salários hoje do elenco do Inter Só não é maior do que, por exemplo, o do Wanderson, tá? O Edenilson hoje é um jogador que sim tem possibilidade de saída nesse momento Só que essa possibilidade vem perdendo força Depois do Atlético Mineiro se retirar da negociação Em função do Inter Não que tem interesse em jogadores propostos na troca, tá? Inclusive a direção deve ter uma reunião Para definir esse futuro jogador No caso do Tyson já é para uma renovação de contrato Para ele ter um acordo até abril com o Inter Inclusive já pode ser um pré-contrato, né? Até o final do campeonato do Gaúcho É o acordo que o Tyson tem com o Internacional A tendência é que o Tyson saia do Inter Mas a direção ainda vai decidir o futuro do jogador Daqui a pouco se ele topar abaixar os seus salários Abaixar o que ele ganha hoje no Inter Aí sim existe uma expectativa de uma permanência do jogador Passando para mais informações Eu quero te trazer aqui uma informação Todo mundo sabe que o Lisieiro saiu do Inter Já inclusive voltou ao São Paulo E eu quero te trazer aqui uma informação Sobre quem será o substituto do Lisieiro para a próxima temporada A gente sabe que, por exemplo, o Gabriel está machucado O Inter vem negociando com o Lucas Romero do dependente Para ser o substituto do Gabriel Que só vai poder retornar a partir de abril do próximo ano A partir do mês 4 E o Inter tem que trazer um reserva, né? O Johnny que vem fazendo essa função de primeiro volante Não é um primeiro volante O próprio técnico, como o Menezes disse O Johnny não foi feito para ser primeiro volante É de uma segunda Ou até de um jogador ali que joga pela meia-direita E inclusive também tem uma possibilidade de venda Existem nomes hoje que o Internacional Pensa na troca Para substituir, né? Para ser a reposição do Lisieiro Dois nomes, por exemplo, aparecem bem O nome do Luan do São Paulo Que pode vir de uma troca com o David É um nome que apareceu assim de última hora Que o Inter nunca se interessou Mas apareceu essa oportunidade de mercado Nas mãos do Internacional É sim um nome interessante Por ter apenas 23 anos E por já ter atuado bem no São Paulo E existem aqueles nomes secundários Aqueles nomes ali Jogadores menores Poucos conhecidos, né? Como por exemplo O Daniel do Havaí O Caio Vinícius Jogador que atua no Fluminense O Alisson Jogador que foi destaque nessa temporada Na Ponte Preta Patrick de Luca Jogador volante Que subiu com o Havaí Nessa temporada Por exemplo Desses jogadores A gente sabe Por exemplo O Patrick de Luca Já, por exemplo Trabalhou com o Mano Menezes Quando estava, por exemplo No Bahia No caso do Caio Vinícius E do Ranieri Foi dois jogadores Que foram destaque nesses anos O Ranieri pelo Havaí Sendo um jogador bem versátil Inclusive podendo atuar como zagueiro E o Caio Vinícius Indo muito bem nessa temporada Pelo Goiás E o caso do Alisson Foi um destaque na Ponte Preta A direção que não vai fazer Uma grande contratação Para ser reposição do Lisieiro Vai apenas trazer um jogador Que venha para compor elenco Tá bom? Mas também Não tem uma negociação encaminhada Só aparecem Alguns desses nomes Para ser a possível reposição do Lisieiro Mas certo Nesse momento No caso de volantes No Inter para as chegadas É o nome do Lucas Romero Mas este já é Para uma reposição a nível titular No caso do Gabriel Que só deve voltar Para o Inter A partir de abril Tá bom? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Volto logo mais com as informações Valeu Falou e foi